Olá meus amigos, aqui do canal Jôber Adventures, falo hoje da cidade de Macaé, Rio de Janeiro para mostrar para vocês como que foi o domingo de corrida do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. Rolou a concentração, pré-prova, algumas resenhas, a filmagem, um board mostrando ali o atleta babando no pelote, puxando, fazendo força, fica por aí. Se você é novo, primeira vez por aqui, vai ficando, se inscreve, dá uma moral. A gente vem aqui com o maior bom gosto para mostrar você, atleta, na prova. Se inscreve aí, compartilha. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Porra! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, Master B, Paula Campos e campeã brasileira de ciclismo de estrada. Parabéns, Paula. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí,